Pra quem se foi ou já partiu? A vida parece que sorriu Pra quem ficou, ficou pra trás A dor de uma ferida se abriu A busca de uma espera começou A dor de uma ausência se instalou Passam horas, passam dias, passa o tempo Só não passa a saudade que aumenta E no coração de um amante pai Se aloja um desejo O mal apareceu pedido Filho, volta É só abrir a porta Que nunca esteve fechada Tranca fiada, mas escancada Esperando quem sabe um dia Que num rasgo de pura ousadia Você finalmente quisesse ir Por aqui se anunhar Filho, volta Pois já passou da hora De insistir num caminho Cheio de sorris Vazio e mesquinho Por que não dar de novo uma chance Ao amor esse tom tão gigante Que te quer envolver como antes E jamais te deixar E jamais te deixar Volta Enquanto é o tempo Volta 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 Enquanto ainda é hora Volta Volta Pra casa Volta Sou seu pai Seu pai Pra mim Me importa Volta Vota Pode ser uma procada Volta Quem sabe na alm�람ada Mas Volta Quem sabe na almorada Mas Volta Mas volta, volta, volta Eu esperarei, mas sempre sonharei Consurra, volta, volta